Muitos cientistas acreditam que há muitos milhares de anos atrás, a atmosfera terrestre era diferente de hoje. Continha aí cerca de 37% de oxigênio. O oxigênio é muito importante para as funções celulares do nosso corpo. Um corpo que está mais oxigenado, ele tem uma probabilidade muito menor de ter doença, de ser cometido por doença. Uma outra coisa que os cientistas acreditam também é que há alguns milhares de anos atrás, o ser humano podia fazer, confeccionar a sua própria vitamina C, ou seja, na verdade, os ascorbatos. Isso é uma mistura aí, um buffered com um mineral, tá? Você tem, por exemplo, o ascorbato de sódio, que é muito interessante de ser usado também. Bom, mas eu estou falando que o nosso corpo, ele tinha a habilidade, segundo alguns cientistas, de produzir a sua própria vitamina C, seus próprios ascorbatos. E isso teve um problema há alguns milhares de anos atrás, que essa enzima que fazia esse processo aí de transformar algumas substâncias em ascorbatos, em vitamina C, essa enzima simplesmente ela deixou de existir, de repente teve aí uma mutação genética. Isso aí são os cientistas que acreditam, você pode acreditar também, ou não, você não é obrigado, e eu também não sou obrigado. Mas é muito interessante se você for pensar para um lado lógico. Isso porque todos os animais, praticamente todos os animais, eles produzem a sua própria vitamina C. E me parece que somente quatro, quatro seres não produzem a sua vitamina C. E nós somos um desses seres. Agora, por que eu estou falando isso? Porque os ascorbatos, a vitamina C, ela é muito importante, porque através dela nós conseguimos também mais oxigenação para o nosso corpo, para a nossa célula. Sim, ela também nos fornece oxigênio, a vitamina C. Isso é um assunto mais complexo, mais milindroso, mais técnico, e eu não vou falar disso hoje, nesse vídeo, que é um vídeo mais rápido, tá? Mas é assim que funciona. E a vitamina C, os ascorbatos, na verdade, eles são muito importantes para o nosso corpo se alcalinizar, para que nós possamos detonar alguns radicais livres, que são muito ruins para a nossa saúde, e também para promover a saúde das nossas células, principalmente no que diz respeito ao sistema cardiovascular, tá? Então, as células das nossas artérias, das nossas veias, dos nossos capilares, dependem de colágeno, dependem de ascorbato, de vitamina C, e dependem também de selênio, fora algumas outras moléculas importantes para o nosso sistema cardiovascular, principalmente veias, artérias e capilares, tá? E isso não aconteceu com a gente, porque a gente tem essa deficiência enzimática para produzir a nossa própria vitamina C. Existem alguns animais que, em situações de alguns problemas, principalmente estresse, e algumas outras coisas, eles produzem cerca de 7 gramas de vitamina C por dia para conseguirem lidar com as situações, tá? Então, é muito interessante, né? Muito bacana. E isso você não aprende nos livros acadêmicos relacionados à saúde. Na verdade, eles não querem que a gente saiba, ou às vezes eles nem saibam disso, mas vários pesquisadores, vários cientistas, inclusive cientistas que ganharam prêmios Nobel de medicina, de química e essa coisa toda, eles demonstraram isso. Um deles é o Otto Warburg, outro deles é o Dr. Linus Pauling, ele demonstrou tudo isso que eu estou falando para você aqui. É claro que isso aí não é ensinado nas faculdades e nas universidades, mas isso não vem ao caso agora. Sendo assim, dá para você perceber a importância da vitamina C, do ascorbato, como nutriente para que nós tenhamos uma boa saúde. Existe uma disciplina no curso de Naturopatia Clínica Avançado que fala justamente sobre os nutrientes, os nutracêuticos, as vitaminas e os minerais, que é a terapia ortomolecular. O criador da terapia ortomolecular, chamado de medicina ortomolecular, é o Linus Pauling, que foi um ganhador de dois prêmios Nobel, ok? O cara realmente entende do assunto, quer dizer, entendia, porque ele já faleceu, ele já morreu. E no curso de Naturopatia Clínica Avançado, você vai aprender essa disciplina também, como também muitas outras, que é a terapia ortomolecular. Esse curso tem uma duração de dois anos, são 24 meses. Nesses 24 meses, você vai pegar aí o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior. E com esse certificado, você pode atuar na área da saúde natural, sendo um terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que está cadastrada no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode trabalhar como autônomo, você pode abrir sua própria firma, a sua microempresa, como naturopata. Nada vai impedir porque é uma profissão como qualquer outra. Por exemplo, como pedreiro. Pedreiro é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Pastor de Igreja também já é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Então, naturopata é uma profissão, assim como qualquer outra. E você pode exercer, você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes, empregando métodos naturais, terapias naturais. Nesse curso, você vai aprender várias técnicas de terapias naturais para você trabalhar com o seu cliente e paciente. São muitas, né? Eu falei sobre a terapia orto-molecular, sobre as vitaminas, sobre os minerais. Também a fitoterapia, que são as plantas medicinais. Você vai aprender também a trabalhar com argila. Você vai ter disciplina como fisiologia humana, como fisiopatologia. Aulas de química básica. Tudo isso você vai aprender nesse curso. Ou seja, você vai realmente se tornar um conhecedor das terapias naturais. naturais e vai poder empregar as terapias naturais para promover saúde e também para resolver problemas de saúde. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o doutor, terapeuta, naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil. Vai começar o quanto antes do seu curso. Seja o senhor da sua saúde. Não fique dependendo de outras pessoas para você ter saúde. Porque, na verdade, a medicina tradicional espera você ficar doente para depois tentar resolver. E, na verdade, não resolvem. Porque eles tratam os sintomas e não a causa específica da doença. Então, isso é muito ruim. O mais prático seria você prevenir. E, agora, se já tem alguém que já está doente, as terapias naturais, elas trabalham muito bem também para reverter alguns problemas de saúde, principalmente doenças crônicas. Então, não perca tempo. Você sabe que o sistema único de saúde não está muito bem. Nós não estamos tendo um bom rendimento. Nós não estamos tendo arma suficiente usando esse sistema. Então, é muito interessante você aprender a cuidar da sua própria saúde. E, além disso, você pode fazer disso a sua profissão. E você pode ter aí, quem sabe, também a sua loja de produtos naturais. E é muito interessante para você.